Imaginem todos vocês Num só país sem fronteiras Armas de fogo seriam balões Pintados com lápis de cor E aqueles mísseis de mil megatons Grandes bombons de licor Armas de fogo seriam balões Pintados com lápis de cor E aqueles mísseis de mil megatons Grandes bombons de licor Flores colorindo a terra Toda verdejante sem guerra Ninguém seria tão rico nem tão pobrezinho E todos num caminho só E os rios e os mares limpinhos Com baixos, baleias, golfinhos Faríamos das imensas bombas nucleares O enorme pão de ló Faríamos das imensas bombas nucleares O enorme pão de ló Imaginem todos vocês O mundo, o bolo que um Victor sonhou Peçam a quem fala inglês Versão da canção que John Lennon cantou Russo, cowboy e chinês Num só país sem fronteiras Armas de fogo seriam balões Pintados com lápis de cor E aqueles mísseis de mil megatons Grandes bombons de licor Armas de fogo seriam balões Pintados com lápis de cor E aqueles mísseis de mil megatons Grandes bombons de licor Armas de fogo seriam balões Um grande pão de ló